E agora nós já concluímos as eleições de 2024 no Brasil e neste vídeo nós vamos trazer aquela informação visual que todos querem acompanhar. É o mapa que mostra os partidos e as cidades onde esses partidos venceram, para que tenhamos uma dimensão melhor do controle que os partidos políticos, tanto de esquerda como de centro como de direita, estão tendo a partir de agora com os resultados das eleições das prefeituras. Nós vamos para o infográfico, acompanhe com a gente. Não deixe também de seguir a nossa página aqui nessa rede social ou se estiver na outra rede social, inscreva-se para acompanhar informações da nossa política e também da geopolítica. Tudo bem? Vamos para o infográfico. Para ficar bem didático, nós iremos apenas verificar os 10 partidos que mais elegeram. Nós vamos começar pelo décimo lugar, o PDT. Vamos ver o mapa de eleição do PDT que elegeu 151 prefeitos. Agora, nós vamos para o nono lugar, o PDT, que elegeu 252 prefeitos. Vamos ver o PDT, a área de atuação do PDT. Nós podemos ver que 252 municípios, uma concentração maior no interior do Nordeste. A força política do interior do Nordeste é ainda o que tem o PT. Vamos passando para outro partido, o oitavo lugar, o PSDB. PSDB, com alguma participação no Nordeste, praticamente nada na região Norte, uma participação forte na região Centro-Oeste e pingadinha na região Sul e Sudeste. Vamos agora para o PSD, elegeu 309, PSB de bola, que elegeu 309 prefeitos. Vamos lá, PSB. Também uma concentração praticamente nula na região Norte, uma concentração mais no extremo Nordeste do Brasil e alguns pingados na região Sul e Sudeste. Agora vamos para o Republicanos. 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 Vamos achar aqui. Republicanos com uma presença forte no Norte do país. Também em Tocantins. Minas Gerais e São Paulo. Um pouco pingado no extremo Nordeste. E também quase nulo nos estados do Sul, com algumas cidades apenas. Vamos agora para o PL. É o quinto partido que mais elegeu prefeitos. PL com 516 prefeitos eleitos. Vamos lá. O PL. Olha aí. PL bastante forte no Sul e Sudeste. E perde a força completamente a partir do Norte de Minas em direção ao Nordeste. E tem uma força considerável no Centro-Oeste e parte do Norte. Esse é o mapa político do PL. Agora vamos para a União Brasil. União Brasil aqui no quarto lugar. O PL era quinto. Então, quarto lugar, União Brasil. Vamos verificar aqui União Brasil. Uma força concentrada na região Norte do Brasil e Centro-Oeste. Muito interessante essa diferença. Norte e Centro-Oeste. Muito forte. Sendo que é totalmente invisível no Mato Grosso do Sul. E nas demais regiões, um aparecimento discreto. Porém presente em quase todos os estados. Nós não estamos vendo aqui em Roraima, nem no Mato Grosso do Sul. O restante tem alguma coisa. Piauí parece que não tem também. Vamos lá. Agora vamos para o terceiro lugar. O PP. PP. Uma presença em todo o país, sendo muito discreto na região Norte. A região Norte não tem, ou seja, tem pouquíssima influência. Fez muita força no Rio Grande do Sul. Foi mais discreto nos demais estados do Sul e Sudeste. Também de forma discreta, mas presente nos demais estados. Não elegeu quase nada no Mato Grosso, Pará e Amazonas. Mesmo assim, nós estamos aí falando do partido que está em terceiro lugar e elegeu 747 prefeitos. Vamos agora para o MDB. O segundo lugar. MDB. MDB. Presença espalhada por todo o Brasil, sem nenhuma exceção, com uma força parece que muito maior no estado do Pará. Isso também é devido ao tamanho dos municípios. Dá essa impressão. Mas o que o MDB tem aqui de característica? Está presente em todos os estados. Muito forte no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mais suave um pouco em São Paulo e Minas, Bahia, pouquíssimo. E no Nordeste tem bastante força. E também no Norte. Um pouco discreto na região Sul, na região Oeste, Centro-Oeste. Vamos para o primeiro lugar. O PSD. 888 prefeitos no Brasil. PSD. PSD elegeu uma quantidade gigantesca de prefeitos, a começar pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí. Nesses estados é evidente a força do PSD. Repetindo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí. Estados onde o PSD dominou. E dessa forma concluo mais esse vídeo desejando a você uma excelente semana. Seja muito bem-vindo aqui na revista Imagem.